Como todo ser humano Faço planos E projetos que desejo realizar Mas a voz da consciência Me faz entender Que de nada me adianta Se eu não te conhecer De que vale toda a minha existência Se em meu ser Não tiver tua presença De que vale toda a prata e o ouro Se o meu maior desejo É te receber Senhor Jesus Me batiza Com o Espírito Santo E faz nascer em mim Tua natureza Pra que eu possa Contemplar Tua grandeza Ser a sua testemunha Onde eu for E levar até os confins da terra O teu amor De que vale toda a minha existência Se em meu ser Se em meu ser Não tiver tua presença De que vale toda a prata e o ouro Se o meu maior desejo É te receber Senhor Jesus Senhor Jesus Me batiza Com o Espírito Santo E faz nascer em mim Tua natureza Pra que eu possa Contemplar Contemplar Tua grandeza Ser a sua testemunha Onde eu for E levar até os confins da terra O seu amor A CIDADE A CIDADE Amém. 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 Santíssimo, digno Tu és de toda adoração, me rendo aos Teus pés. Ó Santíssimo, grandiosíssimo, que honra e que prazer é exaltar Teu nome. Senhor, Te bem dizer, aclamarei Teu santo nome, por toda a eternidade. Amém. Revela-te a mim, rendido estou a Ti, nasci pra Te adorar. Ó Santíssimo, grandiosíssimo. Digno Tu és de toda adoração, me rendo aos Teus pés. Ó Santíssimo, grandiosíssimo. Que honra e que prazer é exaltar Teu nome, Senhor de bem dizer. Ele está pairando pelo ar. É a paz, a brisa ao sombrar Ele está na voz do nosso canto Luz de Deus é o Espírito Santo Desce em mim, Espírito de Deus, Tu és pra mim o maior dos sonhos meus. Desce em mim, Espírito de Deus, desce em mim, Espírito do Senhor. Nos momentos de dor e sofrimento, eu me lembro do que Jesus falou. Que no mundo não me deixaria só, me daria o meu Consolador. Desce em mim, Espírito do Senhor. Desce em mim, Espírito de Deus, Tu és pra mim o maior dos sonhos meus. Deus, desce em mim, Espírito do Senhor, toque em mim e alivie a minha dor Desce em mim, Espírito de Deus, Tu és pra mim o maior dos sonhos meus Deus, desce em mim, Espírito do Senhor, toque em mim e alivie a minha dor Beber da Tua fonte Eu vim me saciar, Senhor Nas águas cristalinas Me inundar do Seu amor Me esvaziei de mim Do meu eu Vem me encher, Espírito de Deus Pra estar bem junto a Ti Te conhecer Me encher do Teu poder Eu Me esvaziei de mim Do meu eu Vem me encher, Espírito de Deus Pra estar bem junto a Ti Te conhecer Me encher do Teu poder Bem sei que em mis quadrinhas Conheces 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 o meu proceder Mesmo em profundo sono Visitas o meu ser Me encher do Teu poder Me esvaziei de mim Me esvaziei de mim Me esvaziei de mim Do meu eu Vem me encher Vem me encher, Espírito de Deus Pra estar bem junto a Ti Te conhecer Te conhecer Me encher do Teu poder Me esvaziei de mim Do meu eu Vem me encher, Espírito de Deus Pra estar bem junto a Ti Te conhecer Me encher do Teu poder Meu Deus, aqui estou Diante do Teu altar Me desvaziei de mim Me desvaziei de tudo Pra poder Te encontrar Minha alma está vazia Pra ser cheia do Senhor Me dá Tua alegria Faz de mim um vencedor Toca, Jesus, no meu coração Vem me possuir e me dar a Tua unção Toca, Jesus, e faz tudo novo Derrama o Teu Espírito e renova o Teu povo Meu Deus, aqui estou Diante do Teu altar Me despojei de tudo Pra poder Te encontrar Minha alma está vazia Pra ser cheia do Senhor Me dá Tua alegria Faz de mim um vencedor Toca, Jesus, no meu coração Vem me possuir e me dar a Tua unção Toca, Jesus, e faz tudo novo Derrama o Teu Espírito e renova o Teu povo Toca, Jesus, no meu coração Vem me possuir e me dar a Tua unção Toca, Jesus, e faz tudo novo Derrama o Teu Espírito e renova o Teu povo Doce, Jesus, e faz tudo novo Sei que tem ciúmes de mim Sei que clamas por mim Esperando estou por Teu agir Vento de Deus Vento de Deus Vento de Deus Sopra em mim Sei que tem ciúmes de mim Sei que clamas por mim Esperando estou por Teu agir Vento de Deus Sopra em mim Batiza-me com Teu fogo Batiza-me com Teu fogo Santo, 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 Santo Santo, Santo Espírito Batiza-me com Teu fogo Batiza-me com Teu fogo Santo, 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 Santo Espírito Espírito Me esvacear de mim Me esvacear de mim Me transportar de Ti Me transportar de Ti Os meus dias Os meus dias Os meus dias viverem Se menos dias Bele puedo ind147 Rejeição Os meus dias Batiza-me com Teu fogo carta-me com Teu fogo Santo, Santo, Santo Espírito É Ele o manancial no meio do deserto Nas horas difíceis Ele está bem perto Pra assarar a nossa dor É Ele a brisa suave que nos acalma O guardião de nossas almas Espírito Consolador Espírito, meu Deus Consolador Sopra sobre nós o Teu poder Vem com Tua presença nos encher Eu não posso viver aqui no mundo sem Te ter Espírito, meu Deus Consolador Venha como fogo sobre nós Queremos ouvir a Tua voz Derrama a Tua unção Em meu viver Ele é a direção Ele é o abrigo É a fonte que não para de joar Na longa estrada Ele vai comigo Me ajudando sempre a caminhar Espírito, meu Deus Consolador Espírito, meu Deus Consolador Sopra sobre nós o Teu poder Vem com Tua presença nos encher Eu não posso viver aqui no mundo sem Te ter Espírito meu Deus, Consolador Venha como um fogo sobre nós Queremos ouvir a Tua voz Derrama a Tua unção em meu viver Venço mudar a minha vida Todo o meu interior És o meu melhor amigo Espírito Santo Tu conheces os meus passos De onde vim, pra onde vou O meu coração é seu Espírito Santo Vem sondar Vem sondar a minha vida Todo o meu interior És o meu melhor amigo Espírito Santo Tu conheces os meus passos De onde vim, pra onde vou O meu coração é seu Espírito Santo Adorarei Adorarei Tua vida em minha vida Tua vida em minha vida Tua vida em minha vida Adorarei Tua vida em minha vida És bem-vindo em minha vida Espírito Santo Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Sua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Sua glória contemplar Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Sua glória contemplar Sua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Sua glória contemplar Sua glória contemplar Descerá sobre Ti O Espírito Santo E o poder do Altíssimo Te envolverá Descerá sobre Ti O Espírito Santo E o poder do Altíssimo Te envolverá Tua alma viverá Teu Espírito renovará E no Teu corpo Tudo novo se fará Tua alma viverá Teu Espírito renovará Teu Espírito renovará E no Teu corpo Tudo novo se fará E chorarás E chorarás E saltarás E saltarás De alegria Vem Espírito Santo Me guiar Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Restaurar Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Visitar Vem Espírito Santo Tua alma viverá Teu Espírito renovará E no Teu corpo tudo novo se fará Tua alma viverá Teu Espírito renovará E no Teu corpo tudo novo se fará E chorarás E saltarás De alegria Vem Espírito Santo me guiar Vem Espírito Santo restaurar Vem Espírito Santo visitar Vento do Espírito Vento do Espírito Sopra neste lugar E enche os nossos corações Vento do Espírito Vento do Espírito Sopra neste lugar Vento do Espírito Santo Vento do Espírito Santo Pai Vento do Espírito Santo Vento do Espírito Santo Vento do Espírito Santo Venha sobre nós Vento do Espírito Santo Vento do Espírito Santo Vento do Espírito Santo Venha sobre nós Queremos te receber Neste momento Com nossas vidas Queremos te exaltar Pra sempre em tua presença Te amar Pai Sem o Senhor eu não sou nada Sou pequeno Quero pra sempre em tua presença Ser sincero Te amo Deus És a razão do meu viver Espírito Santo Venha sobre nós Queremos te receber Neste momento Com nossas vidas Queremos te exaltar Pra sempre em tua presença Te amar Te amar Espírito Santo Venha sobre nós Queremos te receber Neste momento Neste momento Com nossas vidas Queremos te exaltar Pra sempre em tua presença Te amar Espírito Santo Espírito Santo Amado Consolador 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 Espírito Santo Espírito Santo O que seria eu Sem tua presença Sem tua presença Sem tua presença Em mim Meu Deus Vem com tuas águas Me envolver Vem com teu fogo Purificar Purificar Com o teu vento Leva o meu eu Faz tua vontade Em mim Meu Deus Nem posso imaginar Nem posso imaginar Como é viver Sem te sentir Sem tua proteção Não saberia onde ir Pra todos os problemas Só tu tens a solução Espírito de vida Espírito de vida Minha respiração Minha respiração Nem posso imaginar Nem posso imaginar Como é viver Sem te sentir Sem tua proteção Sem tua proteção Não saberia onde ir Pra todos os problemas Só tu tens a solução Eis o motivo Da minha canção Vem com tuas águas Me envolver Vem com teu fogo Purificar Com o teu vento Leva o meu eu Faz tua vontade Em mim Meu Deus Nem posso imaginar Como é viver Sem te sentir Sem tua proteção Sem tua proteção Não saberia onde ir Pra todos os problemas Só tu tens a solução Espírito de vida Minha respiração Nem posso imaginar como é viver sem Te, sem Ti Sem Tua proteção não saberia onde ir Pra todos os problemas só Tu tens a solução É isso o motivo da minha canção Derrama sobre mim o Teu Espírito Derrama sobre mim, ó meu Senhor Faz-me sentir a Tua presença Faz-me sentir o Teu amor Eu sei que se importas comigo Eu sei que me amas também É Tua palavra que diz assim Jamais Te lançarei fora Então vem Espírito Santo Oh, vem sobre o meu ser Preencha o meu vazio E renova o meu viver Então vem Espírito Santo Oh, vem sobre o meu ser Preencha o meu viver E renova o meu viver Eu sei que me amas também Eu sei que te importas comigo Eu sei que me amas também É Tua palavra que diz assim Eu sei que me amas também Jamais Te lançarei fora Então vem Espírito Santo Oh, vem sobre o meu ser Preencha o meu vazio E renova o meu viver Então vem Então vem Espírito Santo Então vem Espírito Santo Então vem Espírito Santo Oh, vem sobre o meu ser Preencha o meu vazio E renova o meu viver O Espírito Santo O Espírito Santo É a tranquilidade A brisa da paz É a felicidade É a doce presença O sorriso da paz O sorriso da alma A fé que alivia Transforma e acalma O Espírito Santo É o bom pensamento Que neste momento Está nesta canção Querendo uma chance Batendo na porta Pedindo pousada No seu coração Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Consolador Amigo mais certo Na hora da dor Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Meu bom professor Me ensina a servir Jesus, Salvador Senhor, me ajuda Na minha fraqueza Ainda que seja Com as migalhas que caem da mesa Eu sou tão pequeno Preciso de Ti Espírito Santo Eu estou aqui Espírito Santo Consolador Amigo mais certo Na hora da dor Espírito Santo Meu bom professor Me ensina a servir Jesus, Salvador Senhor, me ajuda Na minha fraqueza Ainda que seja Com as migalhas Com as migalhas que caem da mesa Eu sou tão pequeno Eu sou tão pequeno Preciso de Ti Espírito Santo Enquanto eu estou aqui Espírito Santo Ore por mim Leve pra Deus tudo aquilo Que eu preciso Espírito Santo Use as palavras Que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Vem ter sede por mim Todas as coisas cooperam Lembra o bem daqueles que amam A Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor Mas o meu clamor Está subindo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo Não sei como devo Vem orar por mim Vem orar por mim Estou clamando Estou clamando Estou pedindo Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor Mas o meu clamor Está subindo Sei que os seus olhos procuram A minha adoração A minha adoração Meu amado Não há outro Além de Ti Só Tu visitas O meu jardim secreto Regado e plantado No meu coração Eu quero que o vento Me abrace Que o primeiro amor Nunca cesse Nada é igual Ao toque do Espírito Santo Eu quero que o vento Me abrace Que o primeiro amor Nunca cesse Nada é igual A presença do Espírito Santo Eu sou do meu amado Ele é meu Um só coração Ele é eu Vem saltando Vem saltando nos montes Vem saltando nos montes Pra me encontrar Vem saltando nos montes Eu quero que o vento Me abrace Que o primeiro amor Nunca cesse Nada é igual Nada é igual Ao toque do Espírito Santo Eu quero que o vento Me abrace Que o primeiro amor Nunca cesse Nada é igual A presença do Espírito Santo A presença do Espírito Santo Vem saltando nos montes Vem saltando nos montes Pra me encontrar Vem saltando nos montes Vem saltando nos montes Vem saltando nos montes Jesus Vem cá Vem me tocar Vem me tocar Meu coração É o teu altar Eu vim aqui Pra te buscar Senhor, vem cá, vem me tocar O Teu Espírito a nos unir Nós somos todos partes de Ti Oh, vem Senhor, vem me tocar Nosso coração é o Teu altar Queremos Te adorar Queremos Te louvar Sem Ti não há vida Espírito amado, vem Espírito amado, vem Teu povo vem Te adorar A uma só voz Canta em todo lugar Se ouvirá Espírito amado, vem Espírito amado, vem O Teu Espírito a nos unir Nós somos todos partes de Ti Oh, vem Senhor, vem me tocar Nosso coração é o Teu altar Queremos Te adorar Queremos Te louvar Sem Ti não há Sem Ti não há Vida Espírito amado, vem Espírito amado, vem Espírito amado, vem Teu povo vem Te adorar Espírito amado, vem Espírito amado, vem Espírito amado, vem Senhor Jesus Senhor Jesus Diante de Ti estou Unja o meu ser Inunda o meu coração Eu quero ter a salvação Eu quero ter a salvação Eu não sabia que precisava Tanto de Ti, ó meu Senhor Até que um dia Veio a dor Na minha vida Então clamei Em meio às lágrimas Não posso mais Não posso mais viver assim Eu quero estar Eu quero estar Sempre contigo No Teu abrigo No Teu abrigo Tu és Tu és o meu Salvador Senhor Jesus Senhor Jesus Eu quero ter a salvação Eu quero ter a salvação Eu quero ter a salvação Eu não sabia que precisava Tanto de Ti Tanto de Ti Eu quero ter a salvação Eu cantarei Eu cantarei Em Seu louvor Oh Aleluia Aleluia Tu és Tu és o meu Salvador Tu és o meu Salvador Vem agora Vem agora Espírito Santo Eu estou aqui Deixa a Tua unção fluir E me tocar Meu Senhor Meu Rei É Teu Este meu coração Vem, recebe hoje Hoje a minha adoração Quero ser oferta viva Em Teu altar Meu Pai Minha vida Eu entrego Em Tuas mãos Mesmo que não haja em mim Palavras pra dizer Quando o Teu poder Invade o meu viver Toque em minha vida Espírito Santo Vem me envolver Espírito Santo E me renovar Espírito Santo Faz o Teu querer Espírito Santo Espírito Santo Quero ser oferta viva Em Teu altar Meu Pai A minha vida Eu entrego Em Tuas mãos Mesmo que não haja em mim Palavras pra dizer Quando o Teu poder Quando o Teu poder Espírito Santo Espírito Santo E me renovar Espírito Santo Espírito Santo E me renovar Faz o Teu querer Espírito Santo Ao vestir Pai Achei Jesus Achei Jesus Ó gozo incomparável Pois salve estou Já tenho luz E paz inexplicável Os meus pecados expiou O sangue do Cordeiro E as minhas trevas dissipou De Deus eu sou o herdeiro Jesus muito longe me buscou Perdido me encontrava E do pecado me salvou O qual me atormentava Pertenço ao meu bom Redentor Ao meu melhor amigo Que me livrou de toda dor E sempre está comigo Ó que prazer Ó que prazer Jesus é meu amado Do Salvador Eu quero ser Um servo consagrado Pois já me deu A salvação Que nos foi prometida E ao meu cansado coração Encheu de nova vida Desejo ao meu Jesus louvar Em doce harmonia Em Cristo tudo fui achar Pois tudo carecia E sem cessar O Salvador me ama eternamente O que direi O que direi a tal amor O que direi a tal amor Te amo eternamente Desejo ao meu Jesus louvar Em doce harmonia Em Cristo tudo fui achar Pois tudo carecia E sem cessar E sem cessar O Salvador me ama eternamente O que direi a tal amor Te amo eternamente Te amo eternamente Pois já me deu Em doce harmonia Eu vouyw�� немkeepers Aleluia Aleluia Ao Senhor poderoso Deus Aleluia Aleluia Ao Senhor poderoso Deus Aleluia Aleluia Santo, Santo É o Senhor poderoso Digno de louvor Digno de louvor Tu és Santo Santo É o Senhor poderoso Digno de louvor Digno de louvor Amém Aleluia Aleluia Ao Senhor poderoso Deus Aleluia 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 Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Tu és santo Santo É o Senhor Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Amém Digno de louvor Digno de louvor Digno de louvor